Gente, eu tô custando a acreditar nessa informação, mas eu vou passar pra vocês aqui porque... Rapaz, se isso aqui for verdade mesmo eu vou dizer duas coisas que a gente vai ver aqui. De um lado, né, aquela velha máxima do que eu falo aqui, defendem a causa mas não atuam por ela. E do outro lado, eu não imaginava. Mas tudo bem, vamos à matéria. Sou Fagundes, hoje são 3 de julho de 2021, na descrição do vídeo o link para esta matéria. Eu vou ler, gente, até você vai ficar assim, a não ser que se você conhece o camarada, talvez até você fale, não, eu já esperava por isso, mas eu não esperava não. Governador do RS sai do armário, assume homossexualidade e é fuzilado por Jean Wyllys. Aí vem a pergunta, homofobia? Se inscreve, se inscreve, aperte o sininho das notificações, compartilha, comenta, deixa o seu like, seu dislike na descrição do vídeo. Tem chave Pix, tem conta bancária, se você é um colaborador e ajuda o canal, se você não tá na descrição do vídeo. Quero agradecer a galera que tá nos ajudando, gente. Domingo, às 21 horas, amanhã, dia 4, nossa live política. E o canal do Fagundes tá aqui na descrição do nosso vídeo, tá? O último link, nosso outro canal de notícias. A incoerência predomina na esquerdalha. Nesta quinta-feira, primeiro em entrevista ao apresentador Pedro Bial, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, assumiu sua homossexualidade. Nada contra, a vida é dele, claro. Eu sou gay, e sou um governador gay, e não um gay governador. Tanto quanto Obama, nos Estados Unidos, não foi um negro presidente, foi um presidente negro. E tenho orgulho disso. Bom, até aqui, nada demais. Cadê onde foi que eu parei? Leite disse ainda que não tem nada a esconder, que se orgulha de sua sexualidade, que tem um namorado. Algo que deveria ser respeitado e comemorado pelos defensores da causa. De maneira inacreditável, o governador passou a ser atacado pelo ex-deputado Geão Ilas. Extremamente incoerente. Lembra o que eu disse? Defende a causa, mas não atuam por ela. E foram diversos os ataques. Quando se é branco, reconheço... Ah, rapaz... Deixa eu ver aqui o negócio... Ah, tá, dá... É porque o Geão Willis costuma escrever a pergunta... Olha só, eu não sei pra que esses... É pra que esses palavreado tão intelectual, que na verdade não quer dizer porcaria nenhuma. Vamos lá. Quando se é branco, rico e soldado da plutocracia e do neoliberalismo, que não tolera a homofobia, porque é LGBT que viraram nicho de mercado rentável, fica fácil assumir-se gay. Ainda que se negando e catalisar a... Ainda que se negando... Rapaz, ô, né? Cara chato pra escrever. E catalisar a solidariedade das críticas dos cúmplices ingênuos. Enquanto o gay recém saído do armário não expressar por atos e novas palavras que se arrepende de ter apoiado alegre e explicitamente um homofóbico racista que se revelou genocida, sua saída do armário não será, para mim, fonte de alegria à crítica. Não adianta. E o que mais me espanta é a maneira como jornalistas da chamada mídia alternativa entram nessa festa pobre e sem nenhuma crítica e ainda querendo sugerir quase impor a nós LGBT que assumidos e na luta desde sempre que ouvimos esse jogo da mesma forma ingênua, para não dizer burra. Voltei só para dizer mais uma coisa. É tão ridículo ver héteros querendo impor a nós LGBTs e assumidos e assumidos e na luta desde sempre que louvemos sem crítico o outing de um governador de direita que até ontem era jagunço de um racista homofóbico que se revelou genocida. Poupem-nos! Vocês perceberam aqui, gente, que ele chama de homofóbico Bolsonaro, mas quem tá cometendo crime de homofobia é ele mesmo? Porque ele está implicitando o seguinte. Se você é de direita, você não pode ser gay. Você só é gay se você for de esquerda. Se você for de direita, você não pode ser gay. Você é homofóbico, homofóbico e não pode ser gay. Vocês perceberam a papagaiada? É porque ele floreia com tantas palavras para dizer que é intelectual, né? Mas enfim... Eu não caio nessa. Quer dizer, o sujeito só respeita como gay quem apoia os seus obscuros interesses políticos. Vale lembrar que Jean defende Lula, o ladrão que ganhou do STF a condição de ser candidato a presidente da república. Esse mesmo ladrão, durante sua nefasta trajetória, por diversas vezes já demonstrou o seu preconceito com homossexuais. Lembram lá, né? Pelotas é o maior exportador de viado. Pois é. Logo se vê o que já se sabe. Querem que a causa seja exclusiva para os apoiadores do ex-presidiário. É o monopólio gay. E aí finaliza a matéria, né, gente? Veja só como são as coisas, né? De acordo com o Williams, o Jean Williams, ele só acredita na homossexualidade do Eduardo Leite. Se Eduardo Leite realmente for contra Bolsonaro. Aí ele é, porque segundo o Jean Williams, Bolsonaro é homofóbico, é um genocida e por aí vai a lista, né? Vocês veem, gente, como ele escreve bonitinho aquelas palavras. Sabe, isso aqui é a máxima da tapeação da esquerda. Porque pega uma pessoa que não tem cultura, não tem conhecimento, aí lê esse negócio, vê essas palavras tão lindas, tão bonitas, tão bem colocadas. E aí não entendem nada do que o cara tá dizendo e acabam concordando com ele, porque as palavras são bem colocadinhas. Mas, como é que é lá? Deixa eu ver se eu acho aqui de novo a palavra aqui. Brutol... Cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. A palavra aqui logo no começo. Não, essa daqui não. Plutocracia. Plutocracia, rapaz. É plutocracia. Essa palavra é nova, eu não conheço não, né? Enfim... É Jean Williams, gente. Ó, essa turma é aquilo que a gente fala. Você só é... Só defende a causa por você se você fizer parte da gangue, da patota. Né? Senão não... Sabe aquela velha história, toda vida importa? Mentira. Né? Vidas importam? Mentira. Mexeu com um, mexeu com todos? Mentira. Isso daqui, gente, é uma ideologia. É uma ideologia. É uma forma de aliciar pessoas. Então, se você não faz parte do grupo, você é escurrachado. Esculachado. Então, veja só. Esse ataque dele aqui não é considerado homofobia. Por quê? Porque é contra uma pessoa que já foi, né? Apoiador de Bolsonaro. Hoje, né? Pra Jean Williams, essa pessoa não pode ser homossexual. Né? Chama ele de jagunço, né? De Bolsonaro. Veja os termos que Jean Williams usa nas suas declarações aqui. Então, fica óbvio, gente, que o menino tá rancoroso. O menino tá muito dolorido. O menino tá cheio com o coração muito amargo, né? É, 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 é... Enfim, né? E como se a opinião dele importasse pra alguém. Um cara que diz que defende a classe LGBT, mas é o primeiro a usar termos homofóbicos pra atacar alguém que se declara homossexual. Como é que você pode, né? Ah, bom. A gente vai esperar o quê de um cara que defende Che Guevara? Não dá, né, gente? Não dá. É melhor... Isso aqui já finaliza tudo. O cara defende... Diz que é homo... Defende os LGBT, mas ao mesmo tempo enaltece Che Guevara. Então, chave pix, conta bancária na descrição do vídeo. Você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja uma pano... E se você colaborou com o canal através de transferência bancária ou depósito, vai na live política a partir de amanhã, dia 4 de julho, às 21 horas, né? Vai na live política, avisa pra gente nos comentários que a gente coloca o teu nome aqui na descrição do vídeo. Um abraço, fiquem com Deus, gente. Essa daqui eu vou dizer foi boa, viu?